Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazer ela. Esta misturinha para passar roupas, que vai deixar as suas roupas, olha, toalhas de banho, fogos de cama, super macio e muito perfumado. Essa misturinha é excelente, vocês vão gostar muito. Se você já viu aí o vídeo do amaciante caseiro, este amaciante concentrado, gente, olha a textura desse amaciante. Vou deixar aí o link do vídeo aí embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo para vocês, deixando aí para vocês, ensinando este amaciante caseiro. E olha só como estas toalhas ficam macias, gente, olha que delícia. Suas roupas vai ficar assim com esta misturinha. Vamos lá fazer mais esta receitinha? Para esta misturinha, nós iremos ocupar duas colheres das de sopa de vinagre. O vinagre ajuda a amaciar a roupa, mas não coloque demais, porque ele também vai tirar todo o perfume que você colocar aí no amaciante. Olha, vamos ocupar quatro colheres das de sopa de álcool. Eu estou utilizando aqui o álcool 70. Também não devemos colocar muito. O álcool também ajuda a amaciar as roupas, mas se você coloca demais, vai tirar todo o perfume. Se você, para ficar bem perfumado, seria legal se você tivesse o álcool de milho, né? Agora que nós misturamos bem, eu vou acrescentar uma colher de máscara capilar. Qualquer uma que você tiver aí, você vai achar incrível. Se você viu o amaciante que eu fiz aí, se você não viu, vou deixar na descrição, que é este amaciante aqui, ó, você vai ver que coisa maravilhosa que é esse amaciante. Se você tem esse amaciante, você vai fazer a misturinha, depois eu vou ensinar para você. Não vai precisar nada disso aqui, só o amaciante. Mas, aqui iremos colocar uma colher dessas aqui, dessas aqui, das de sopa, de um creme de cabelo. Se você não tem esse daqui que eu estou usando, né, o Scala, que é um bem conta, qualquer um creme de cabelo que você tiver aí na sua casa. Agora vamos agitar bem e colocar mais meia colher. Então, de creme, uma colher e meia. Agora aqui está. Vamos mexer mais um pouquinho. Precisa desmanchar bem, tá, gente? Para não entupir aí o seu borrifador. Você vai colocar qualquer amaciante. Eu vou estar utilizando este daqui, mas você utiliza o que você tem aí na sua casa. Duas tampinhas. Olha só a consistência desse amaciante que eu fiz aqui, gente. Olha. Olha só. Olha que amaciante maravilhoso. Duas tampinhas de amaciante. Seja concentrado, seja o que você tem aí. Esse aqui é o que eu faço. Ele é o concentrado maravilhosamente perfumado. Então, essa misturinha vai amaciar as suas roupas, vai perfumar, vai deixar elas maravilhosas aí para você passar. Olha só como que ficou maravilhoso. Agora, já está bem perfumado porque o meu amaciante é perfumado. E neste meu amaciante também já tem o fixador para perfume. Então, fica muito cheiroso. Mas, como se você tiver qualquer outro amaciante aí, você não quiser colocar essência, não há necessidade. Mas, se você gosta de essência ou se você é alérgico, né? Então, coloca só o amaciante comum, o neutro. Mas, se você gosta que fica super perfumado, principalmente para passar toalhas de banho e lençóis, esforço de cama, então, você irá colocar aqui mais uma colher de essência. Que, no meu caso, eu vou colocar só um pouquinho, porque este meu amaciante já é muito perfumado. Então, eu coloquei menos de meia colher. Ó, esta essência que eu tenho aqui, gente, é a Domi, né? Ela é própria para amaciante. Você compra nessas lojas que vendem produtos para fazer sabão. Não tem essas lojas que vendem só produtos químicos? Então, nessas lojas ou onde vende produtos para fazer sabonete também, tá? Depois que misturemos bem e mexemos, a misturinha está prontíssima. Agora, é só você colocar no emburrido. E agora, meninas, para vocês que já fez este amaciante aqui, quer fazer a misturinha com ele, ó, você vai utilizar a mesma quantidade de álcool da outra receitinha, a mesma quantidade de vinagre. Não precisa pôr essência, porque este aqui já é bem forte, né? A não ser que você não tenha colocado no seu. Aí, se você quiser, para ficar perfumado, você coloca essência, senão não precisa, tá? E vai acrescentar três tampinhas dessa daqui de amaciante. Não precisa nem da máscara capilar. Vai ficar maravilhosa. Faça aí e volta a comentar aí nos comentários, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E agora, gente, vou dar umas dicas para vocês aí na hora de passar e mostrar se essa misturinha é boa ou não. Mas antes disso, eu já quero deixar aí aquele beijo para você que está chegando aí agora no canal, que não conhecia o canal. Digo para você, aqui tem dicas de limpeza, de artesanatos, de culinária, de produtos de limpeza, todos os dias. Então, já se inscreva aí no canal, deixe aí o seu joinha para nós, tá bom, gente? E eu quero mandar um beijo todo especial hoje para Angela Maria Ribeiro. Ela que é lá do interior de São Paulo, de Araras, né? Angela, obrigada, minha linda. Um grande beijo para você. Obrigada pelo seu carinho sempre aí conosco. Um grande beijo também aí para a Val. Val, Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigada pelo seu carinho. Para a Zilda Maria. Um beijo para você, Zilda. Para a Maria Pereira Rodrigues. Ela que é nova aí no canal. Chegou agora e disse que, então, manda as receitinhas. Ó, Maria, um grande abraço para você. Que Deus abençoe grandemente. Se sinta abraçada aí por nós no canal, tá bom? E obrigada pelos seus comentários sempre aí. E para a Nisse Santos. E um abraço especial para a minha amiga Jô Ferreira. Jô, cadê você? Eu estou preocupada. Eu não vi mais ela aí no canal, né? Com esse tempo de pandemia, a gente já fica preocupado, né, gente? Será que não está bem? Mas deixa aí um alô para nós, tá bom, Jô? Gente, então vamos lá para mais essa dica. Eu tenho aqui, gente, ó, essa toalha que é sem amaciante nenhum. Que eu fiz isto só com sabão em pó. Para que vocês já vejam a diferença da maciez dessas toalhas. Esta daqui, meninas, ó. Olha a maciez. Esta daqui foi enxagrada com aquele amaciante que eu fiz. Que é muito gostoso. Olha como é que fica fofinho. E esta daqui é a que a gente vai testar aí com essa misturinha que faz o mesmo efeito daquele amaciante. E uma dica que eu vou dar para vocês, gente. Olha, se vocês não passam amaciante na roupa e você faz uma misturinha dessa aqui na hora de passar, vai fazer toda a diferença. Eu acostumo até fazer isso, ó. Quando eu não passo amaciante, eu vou lá no varal, pego o borrifador, faço essas misturinhas maravilhosas e passo lá e fica muito boa. Vou passar para vocês verem. Olha como que o tecido vai amaciando. Olha como que o tecido vai amaciante. E aqui, gente, vocês já vão ver, ó. Olha só o tecido dela, como que ficou diferente a textura. Totalmente macio com esta misturinha aí. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olha só. Super macia, super macia, super gostosa, gente. Vale a pena vocês fazerem. Faz e volta aí a comentar que eu quero ver a sua opinião. O que você achou aí desta deliciosa misturinha para passar roupas. Também serve para qualquer tipo de tecido, tá bom, pessoal? E agora eu vou trazer uma dica aí para vocês como que é que eu dobro essas camisetas. Gente, ó, super fácil. Pega aqui, ó. Só colocar assim e dobrar no meio. Gostaram? Conseguiram ver? A câmera hoje está um pouco longe, mas se você não conseguiu e você quer ver melhor, comente aí que eu mostro em outro vídeo, tá bom? E olha só, como que ficou rindo a camiseta dobradinha assim, né? Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.